Minha filha trouxe o que pra lanchar hoje? Uma frutinha Uma o que? Uma frutinha Uma frutinha, uma maçã, meu Deus adora Não é uma jaca não, meu Deus adora Entendeu? Não é uma jaca não, mulher Jaca aqui só a colega do lado Mole Arranca! Vai! 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 Que tiro para esse! Que tiro para esse! Tem uma barata aqui e ela voa Eu não consigo matar ela porque isso não vai Hoje eu vou ensinar para vocês como tocar Mozart, tá bom? A primeira nota é sol A segunda nota é sol Então juntando sol e fá fica A próxima nota seria o A que é Engelequeque! Engelequeque! Ele tá ajustando! Está dando sol Engelequeque! 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 Tá dormindo? Tá dormindo, é. E aí, jóia? Beleza. Eu achei que você tinha morrido. Eu tava dormindo. Ah, então tá bom. Ô, Deus abençoe vocês. Me acordou, é perigo. Então, o que eu desejo a você, minha irmã, é muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe vocês. Eu sou muito sério. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse, viado? Que tiro? Vai, 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 vai. Preste bem atenção. Esse bichinho pode te dar 15 dias de atestado. Fica só uma semana parada, eu vou pôr no dedo. É, pra assarar, ó. Você vai e leva a mão assim, ó. E um, dois, três e aperta. Já. Ó. Olha lá, ferrou, ó, ó. Soltou o ferrão, aí, ó. Ó, tá vendo? Aí vai inchar. E você vai, sem judiar da bichinha, solte-a. E daqui a pouquinho você procura um médico pra dar o atestado. Essa aqui é uns dois, três dias só. Se você quiser 15 dias, é só colocar aqui, ó. Ou então, no beijo. Eu sou gostoso, cara. P***, eu sou maravilhoso, entendeu? P***, eu sou todo gostoso, tá ligado? Não vai ficar bonito, eu sou gostoso, entendeu? Tá pensando que tá falando por quê, rapá? P***. Cheio de p*** de boca, né? Cheio de gostosura, p***. Essa é a música nova! O jovem! Susto na p***! É, imagina! Agora eu tô toda cagada. Susto desgraçado, meu irmão, esses fogos. Ai, saiu. Calma, Lucas, pelo amor de Deus, eu tenho a fé em Deus. Ai, eu gosto que eu vou ter um derramo que tá vindo pra mim. Calma, tem a fé em Deus. Lucas, passei! Eu passei! Eu passei, Gaia! Eu passei! Eu tenho muito amigado! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Eu não sou bocuda. Eu sou mal criada, sou estressada, sou assim, daí. Quem gostar de mim tem que gostar como eu sou, senão vai p***, pariu a m*** e vai tomar no fia da mãe. Bebeu mais o que, barulho? Água, mãe. Nem um por cento de nada? Você jura? Eu juro por Deus. Eu não bebi, eu não bebo álcool. E esse cabelo tá assim por quê? É porque tá grande, mãe. Vai cortar de novo? Vou cortar amanhã. Não acredito. Amanhã é pedir. Amanhã é segunda. A mãe não abre o salão, eu vou dar terça. E você bebeu o quê mesmo? Água. Papai! Fala, filha. Me chamo Maduro. Ah? Acabei de ver na televisão. O homem que depila a bunda é gay? Minha filha, quem limpa a casa, tá esperando visita. O milagre de Lanciano, o milagre de Lanciano, transformou a hoste em carne. Por que que não multiplica peixe na África? Por que lá não tem peixe, parceiro? Multiplicado! Por quê? Vai lá então! Vai lá então, lá em Lanciano, lá em Olho, então! Por que que ele não... Olha lá! Terra encarna! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vamos pegar esse, cara lá. Olha, vem aqui, olha lá. Olha lá, vem aqui, olha lá. Ei, ei! Que tal de Uber aí? Oh, se eu olhar com o pau, a mulher única passou e disse... Ah, peguei Uber. Peguei o quê que tal de Uber, rapaz? Olha, o nego tá de bombeiro aí. Então, olha, esse cara deve ser bem de pita, deve ser pita. Pra pegar... Porque eles tão de bairro, esse cara vai pegar a mulher, rapaz? Ô Uber, vai avisar você, Uber. Um dia que eu saber quem é você, eu não vou fazer tudo que eu sou otário. Boa gente, toma a galera aí, um bocado de pai de família, pegar você, quebrar você todo no pau. Você, ai, seu nome já espalhou no planeta todo. E ele tá sabendo que você é mulherento. Vou lhe pegar a mulher casada. É, ô Uber, você vai tomar no caneta com o novo canal. Eu vou pegar você, Uber. Eu vou lhe pegar, Uber. Eu vou lhe pegar, Uber. Eu vou lhe pegar, Uber.